Oiê, e esse beijoqueiro? Hum, cadê o beijo pra todo mundo? Hein? Pra desejar uma boa tarde pra todo mundo Da beijo Muito beijo, muito beijo, muito, muito, muito beijo Vocês sabem que eu amo skin care Então ela vai uma dica muito boa Nas compras de cera V Acima de R$99 Você ganha um gel de limpeza E com Dermaclub tem muito mais vantagens Então não esquece de botar seu CPF Para acumular ponto Música